Mas nós podemos dizer que nos primeiros anos nós temos os comprometimentos mais graves e quando isso é muito afetado, nós temos os núcleos psicóticos, que é bem no início da vida, os núcleos depressivos, que estão bem no início da vida, no primeiro ano de vida. Então nós temos hoje, a Organização Mundial da Saúde alertou isso, que nós temos em 20 anos a depressão será a doença dominante no mundo. Isso é um comprometimento muito sério. Hoje nós temos o afastamento por trabalho, o custo de afastamento por trabalho hoje, por depressão mesmo no Brasil, é altíssimo. Nós precisamos fazer o link entre essa realidade, esses dados, por exemplo, a quantidade de suicídios, inclusive infantis, o suicídio nunca foi uma hipótese da infância e hoje é um número alarmante, há 11 meses, abriu campanhas em torno disso, que antes era um tabu, não se falava, para conscientizar que é sério, na adolescência, né? Então todos esses dados, para pegar, sem querer focar muito na parte trágica disso, mas é a realidade que a gente está vendo. Pois é, mas como lidar? Droga adição, por exemplo. Adição à droga é oral, é do início da vida, que tu tem a matriz da falta, que depois tu vai compensar. Todos podem experimentar a droga, mas ficar, né? E essas, eu ia falar uma outra coisa, mas antes, já que tu está falando, vamos falar um pouco desses pontos negativos que vem muito, né? E essa, assim, que está se alardeando muito a questão das muitas crianças que têm o déficit de atenção. Sim, sim, esse é um tema... Isso é um tema que vem sempre, né? É um tema muito importante. Que é outro, isso já na infância já se manifesta. É, nós podemos dizer assim, ó, o déficit de atenção é outro tema muito polêmico, né? Porque no Brasil nós seguimos um pouco da influência americana. Então nós seguimos o manual de diagnóstico americano. E, por exemplo, na França, o manual de diagnóstico na Europa é outro. Não é o americano. Se aproximaria mais... E sabe o que se faz com uma criança que apresenta sintomas de déficit de atenção na França? Eles chamam a família, e a família entra em terapia. A família vai ser... Sem remédios. Vai ser um... Claro. Sem a medicação. Porque o déficit de atenção na França é um sintoma de que há um problema na família. E não necessariamente na criança. O que que acontece? Hoje é um debate muito grande em torno disso, né? Nós temos, às vezes, o processo todo familiar é de muita... É de muita falta de espaço para a educação interna. Pois é, mas como se resolver de adultos que muitas vezes nem conseguiram se formar bem? Que querem o melhor para os filhos. Isso não é uma má intenção. Claro. Né? No que pensar? No que buscar, então? Que fonte beber para poder formar outros adultos melhores que os si próprios? Eu acho assim, ó. Que as dificuldades de educação, as crises, elas sempre foram o que promoveu a educação. Por exemplo, se meu filho está mal em alguma coisa, eu paro para olhar melhor, conversar com ele, entender o que que é isso. Eu tenho que mudar, às vezes, o meu comportamento, do meu marido, da casa, para tentar entender. Sempre os conflitos foram promotores da educação. Hoje nós vivemos um tempo em que os conflitos não são promotores da educação. Então, a gente toma um remédio e o remédio não resolve. Por exemplo, numa situação de déficit de atenção, claro que às vezes existem casos necessários, mas hoje é uma avalanche geral, é uma avalanche. Isso não corresponde à realidade. Hoje é muito simples. Qualquer criança muito ativa que vive num apartamento 3x4, que não tem contato com a terra, não sobe numa árvore e está muito agitada porque tem um temperamento mais vivo, geralmente já está como um déficit de atenção. Isso é uma loucura. O que é a ritalina? Ela é uma anfetamina. Então, ela dá uma tensionada no neocórtex para que os impulsos todos, então, por algumas horas, a criança se acalme, pode aprender um pouco mais, mas já tem muita pesquisa hoje, muito debate sobre isso, porque também é um indutor de dependência química na fase adulta. Então, é algo que, se é necessário, sim, mas não dessa maneira, sem esclarecimento, porque às vezes o que é possível? Precisa mudar toda a família. Mas, é, é... Preciso parar. E como, né, isso aí é importante... Uma casa agitada, desculpa, mas uma casa agitada, agitada, que o pai é ansioso, a mãe é ansiosa, não tem tempo, não respeita o tempo da criança, vai para um shopping que tu vê. Um bebê que caminha, tem as perninhas assim, e um pai apressado, ansioso, de dois metros de altura, esse bebê é arrastado, não se espera o tempo dele caminhar. Então, ele é completamente perturbado nessa educação interna, e ele vai ter, sim, hiperatividade e déficit de atenção, não porque ele seja, que ele tem esse problema, porque essa família tem, em muitos casos, não estou dizendo em todos, mas em muitos casos. Mas como a família reconhecer isso? Porque a gente só pode, sei lá, ver, olhando de fora, está mais assim, mas quando a gente reconhece esse próprio, que daí consegue, e admitir que tenha esse problema, aí que começa a melhorar, e melhorar nas relações, até. Claro, claro. E muitas vezes eu não sei se... Como descobrir isso? Como que tu... O que tu acha? Que saídas que tu vê? Eu acho que é a gente... A música do autoconhecimento seria importante. A gente debatendo isso, como aqui, abrindo espaço, como tu abre sempre no Cidadania, que eu acho maravilhoso, é um dos poucos programas que abre realmente um espaço para esse debate, e abrindo para que as pessoas possam parar e refletir um pouco sobre isso. Eu tenho trabalhado muito com palestras, e tem muita gente trabalhando nesse sentido, para tudo que é lugar, Amazônia, tudo que é canto, debatendo esse assunto, porque é preciso parar e se olhar. Um assunto muito atual hoje, só para atropelar um pouquinho o nosso tempo, mas hoje em Porto Alegre está sendo promulgada uma lei que as pessoas terão que pagar uma multa para jogar lixo no chão, na rua. E as fotos que mostram são adultos fazendo isso, e a criança copia isso. Então, talvez, com essas questões que estão criando, não sei como tu analisas, como tu vê, como psicoterapeuta, é essa questão. Quando, assim, é essencial tudo. A criança imita, a criança segue o modelo. O que os adultos não entendem, muitos, ou não se dão conta, é que a criança está olhando assim, olhando para ti, para o adulto, para o pai, como olhando para Deus. Se tu joga papel, deve ser assim. Se tu xinga a mãe, deve ser assim. É assim que é se tu desrespeita o outro. Ah, é assim que se faz, e eu olho para esse meu pai, que é meu Deus, e vou fazer igual. Então, não se dão conta disso. Quando eu resolvi fazer esse livro da infância, pegando nas fases, que é um livro sobre as fases da infância, o objetivo era esse, é possibilitar, ajudar, de alguma maneira, numa linguagem mais acessível, que as pessoas possam entender a importância disso. Que uma criança de um ano e meio, de um ano, não é uma criança passiva, não é um bebê que não está vendo nada, ele está vendo tudo. Ele está captando tudo. Não existe especialista e inconsciente parental mais qualificado que uma criança dentro de casa. ela capta tudo, passando essas conexões. E a gente faz de conta que não está acontecendo, nada está acontecendo, sim. Tá, é certo. A gente faz agora, te peço licença, mas um breve intervalo aí para você acompanhar um pouco a programação da TVE, mas já voltamos.